Ian Rolim entra no radar do Paysandu para a Série B 2024, meia segue o clube nas redes. Meio campista, que disputou a última Série B pelo Ituano, está em negociação com o papão segundo jornalista Carlos Ferreira. O Paysandu está perto de anunciar um candidato à camisa 10 para a temporada 2024. O meio ofensivo Ian Rolim, de 28 anos, que disputou a última Série B pelo Ituano, time que terminou a competição na 14ª colocação. O jogador, que tem rodagem internacional, é um dos principais alvos do papão no momento, de acordo com o jornalista Carlos Ferreira. Rolim, inclusive, já consta como um dos seguidores do Paysandu nas redes sociais, indício de que existe uma aproximação entre as partes. Gaúcho de Osório RS, Rolim é formado na base do Barra, de Santa Catarina, mas deu os primeiros passos como jogador profissional em seu próprio estado, no Juventude, em 2013. Depois de duas temporadas no clube de Caxias, rumou para a Europa, onde disputou três ligas distintas, o Campeonato Português, pelo Vitória de Setúbal, a 2ª Divisão da Alemanha, por Frankfurt, 2015-2016, e Carlos Fruer, 2016-2017, e Liga da Dinamarca, pelo Alborg, 2018. Ainda em 2018, retornou ao Brasil para disputar três temporadas pela Chapecoense, rondou por Joinville, CSA e Tombense até chegar ao Ituano, pelo qual jogou a segundona este ano. Foram 26 jogos, três gols e duas assistências no time do interior de São Paulo. Em 2022, no CSA, Ian Rolim apresentou bons números e foi presença assídua na campanha na Série B, que terminou com o rebaixamento do clube alagoano. Fez 42 jogos, quatro gols e quatro assistências. Caso chegue ao papão, até o momento vai disputar posição com Robinho e Juninho, únicos nomes garantidos para o setor para 2024. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal.